S.H.T. D.J. Lucas Bebe Já que eu não vou me apaixonar Se declara que eu não vou me emocionar Eu conheço o seu tipo, eu não caio nisso Quem tem coração fraco vai se machucar Tu sabe que eu só tô te usando e tu só quer me usar Eu gosto quando tu desce gostoso e sobe Com essa tua carinha de golpe Com essa tua carinha de golpe E eu gosto quando tu rebola mas não se envolve Com essa tua carinha de golpe Com essa tua carinha de golpe D.J. Lucas Bebe Olha os sucessos que o Brasil vai cantar Veja que eu não vou me apaixonar Se declara que eu não vou me emocionar Eu conheço o seu tipo, eu não caio nisso Quem tem coração fraco vai se machucar Tu sabe que eu só tô te usando e tu só quer me usar Eu gosto quando tu desce gostoso e sobe Com essa tua carinha de golpe Com essa tua carinha de golpe E eu gosto quando tu rebola mas não se envolve Eu gosto quando tu desce gostoso e sobe Com essa tua carinha de golpe Com essa tua carinha de golpe T.J. Lucas Bebe Olha os sucessos que o Brasil vai cantar Quearound É isso que eu não vou me ensinar Com essa tua carinha de golpe Com essa tua carinha de golpe